E aí, rapaziada, de boa, né? Rosinha, levanta a mão, vai, 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 vai De moto aí também De moto aí também Levanta a mão, Rosinha, vai, Rosinha, levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão, Rosinha, vai, tio Cê é sudo, irmão, dá uma na sua cabeça, hein Levanta a mão, hein, porra E esses caras aí, conhece esses caras? Vem, mano, na moral, mete o pé Vou te encher na porrada, sai fora Sai fora, vou contar até três Vou contar até três Um, dois, três Corre, corre Não tem baixar a mão não, irmão Levanta a mão, vai, vai Os dois pra parede, bora Vai lá, vai lá na paredinha lá, vai, vai rápido Vai, porra Calé, calé, freio Ok, mano O que é isso? O que é isso? Conhece esses caras aí? Deixa eu ver aqui Não conheço não Ih, esse aqui trouxe dinheiro pra nós, ó Quatro mil na mão e celular no bolso Eita Passa aqui comprar uma coisa lá, mano Vim comprar uma parada aqui, mano Vim comprar uma parada aqui, mano Vim comprar uma parada aqui, velho 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 Passa essa conta pra ele aí Calma, passa essa conta Qual foi, mano? Eu queria comprar uma pistola, pô Ah, mas a gente não tava entendendo não, irmão A gente vai liberar esse que fizeram pra comprar A gente fizer cliente Sim, mano Então, na velha é humildo, pô Na velha é humildo, pô Na velha é humildo Tranquilo Vamos lá, pô Você não falou nada, cara Chegou aqui Que nem eu leio a ré ainda É Mas eu tô na... Os caras chegaram do nada, pô Você não falou nada, pô Você não falou nada A gente vai pra cidade lá Vou tentar... Arrumar uma grana Bora, bora Bora Quem vai pra cidade com a gente lá? É eu e o gerente Bora, bora Estamos exposto aí, bora Ó, vou tirar a minha moto só da rua Deixa eu me guinchar Vambora, vambora, filho Vamos fazer uma limpa aí, mano O quê? Ah, mas aquela moto ainda não pegou Meu Deus do céu Isso vai dar muito ruim Boa tarde, boa tarde Boa tarde, senhores Meu Deus do céu, velho Rapaz, esses caras tão doidos pra entrar no carro e vir atrás de nós, mano Já tem outra aqui na frente, tem outra aqui na frente, cuidado Meu Deus do céu, mano A sorte, a sorte, hein Hoje é a nossa sorte, hein, velho Hoje tá, hein Hoje tá tranquilo Dane-se a polícia Pode ser polícia, bro Cuidado, cara Esse cara tava por aqui Ó Nossa Só falta ele falar que ele queria fazer isso também Vambora Vamos ver o que tá saindo aí de bom na cidade Nosso último vídeo, velho Porradeiro que teve Nossa senhora, mano Quem não viu tem que ver, velho O vídeo do porradeiro, velho Aí ele tá dando ruim pro cara Ih, é o mesmo cara lá que a gente parou É os caras, é Aham Caralho, vai deixar... Os caras tava limpo, acho Tava limpo Não tinha arma Aqui tem outros caras Polícia ali Polícia ali Rapaz, a polícia foi concretada ali, ó Boa tarde Oi Boa tarde Meu Deus do céu, mano Senta o pé Vai, filho Dirija como nunca Boa, boa, boa Fez um bom elo corte Boa Eles são ruim Eles são ruim Eles são ruim Pode ir Boa Ih, não pega nada É isso aí É isso aí Eles vão bater no caralho Isso Eles bateram Ih, viraram errado Viraram errado Viraram errado Vai virar aí Vai virar Direito aí Já era Já foi Foi bem rápido Rápido essa aí Deu nem graça Deu nem graça Deu nem graça Se os caras viraram pra direita Rapaz, o cara aqui é bom Nos fundem, mano Sim Foi Foi tranquilo Ih, mais uma aqui Tem policia Tem policia em qualquer lugar Tem policia em qualquer lugar Polícia em qualquer lugar Polícia em qualquer lugar Polícia em qualquer lugar Não dá pra gente fazer nada Passou outra policia lá embaixo Tive um cara correndo sozinho Dá uma ré aqui Dá uma ré Dá uma ré Isso ali na frente, cuidado Dá uma rézinha Tive um cara correndo no meio da rua Vamos ver se ele tá vindo pra cá A direita Na direita Vai reta aqui Vai reto Vai reto Vai reto Aí em cima Isso Vai reto E vira direita Pelos cálculos ele pode tá por aqui Pelo bequinho Não Vai pra frente Vai pra frente Nada Será que ele pegou o táxi Acho que ele entrou no táxi Ou na loja de roupa Acho que é que ele entrou na loja de roupa Olha ali, como é que tá cheio de polícia, vai arriscar? Então? E esse cara? E aí? Levanta a mão, vai, levanta a mão, nem tenta não, rápido, 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 levanta a mão rápido Vai, 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 já reviste, já reviste, já reviste Fica parado, fica parado, se não tiver nada, vamos embora, se não tiver nada, vamos embora Passa o dinheiro, passa o dinheiro, passa esses 4.900, rápido 4.900, rápido. Vou passar a conta, hein. Vou passar a conta, hein. Vai, passa a conta, passa a conta, rápido, rápido. Rápido, rápido. 4.900. Rápido, hein, mano. Você não deu um tiro, hein. O cara parou lá pra chamar a polícia. O cara parou pra chamar a polícia. Rápido, rápido, rápido. Vai, 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 vai. Posso trair dele ali. Tem que ficar perto, posso trair dele. Vambora, 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 vambora. Deixa você ficar quieto, então, mano. Passou, passou. Passou nada. Você falou que o cara vai chamar lá. Tá vendo aí? Ó, descendo lá. Vai reta ali. Vai retão e desce a esquerda. Ah, 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 já sabe, né. Levanta a mão, bora. Levanta a mão, vai. Ih, não tem nada não, parceirinho. Levanta, vem. Eu não tô, irmão. Levanta a mão. Ih, tem nada mesmo. Corre daqui, vai, seu boi. Tô falando pra vocês. Eu sou novo aqui, pô. Caramba, só atrasa no seu lado. Só atrasa, hein, irmão. Na próxima eu te pego, hein. O que eu vou usar ali, hein. Eita, polícia ali, você viu? Oxi, era a polícia? Ah, eu consegui, eu consegui, eu consegui. Para, 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 para o carro. Para, 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 para o carro. Irmão, não rouba não, mano. Por favor, irmão. Levanta a mão, por favor. Levanta a mão. Acabei de colocar aqui, irmão. Por favor, irmão. Eu quero ver se você tem grana. Pode ver, irmão. Tem grana não, irmão. Por favor, irmão. Cara, tem 39 contas no celular, velho. Então, passa o celular para o cara aí. Passa o celular, vai. Passa o celular, vai. Ô, irmão. Não faz isso comigo não, irmão. Por favor. Passa o celular, tio. Melhor do que o carro. Quer que eu leve o carro? Vai levar teu carro, mano. Passa logo, irmão. Tenta a sorte não, hein. Tá demorando por quê, tio? Vira para mim e passa o celular logo. Um, dois, três, quatro. Agora é só entrar no seu carro. Na moralzinha vai ser fora, tá ligado? Vai, vai. Vem embora. Pô, trabalho. Acabei de comprar o celular, cara. É isso aí. Trabalha mais, traz para nós. Trabalha para a gente, seu tal. Menos o celular. Parou, parou. Vai, desce, 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 desce. Desce, desce, desce. Desce do carro. Tautada, carinha. Tá foda, caralho. Você conhece todo mundo, porra. Os caras me conhecem tudo, velho. Caralho. Quando eles começam a assaltar em paz. Só prejuízo, velho. É, porra. E a gasolina? Quem vai pagar? Vai, filhão. Desce do carro. Desce do carro, vai. Você deu um presente para nós, vai. Desce do carro, vai. Vai, 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 vai. Desce do carro, irmão. Tenta sair, não. Desce do carro. Desce do carro, velho. Levanta a mão, levanta a mão. Vai, rápido. Levanta a mão, levanta a mão. Vai, tio, levanta a mão. Aí. Eu tô trabalhando, tó. Poxa, eu voltei, 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 voltei. Dá uma verificada aí, Jeremias. Jeremias. Vem cá, vem cá. Eu até bugou minha cabeça, cara. Ô, tião. Passe lá para o cara ali, tião. Para o meu parceiro, vai. Eu gosto do celular, irmão. Passe o celular, vai. Mas eu quero o celular, tia. Baixa a mão, pode baixar a mão. Olha o seu aparelho aí. Eita, eu roubando os outros, hein. Meu Deus do céu. Ei, mano, vem cá. Vem cá, ô. Vem cá, vem cá. Vem cá. Oi. Ô, vem cá, vem cá. Engraçado. Tu vai correr aqui sem um caminhão, sotaque. Vai. Ô. Dá o pé, dá o pé. Vem cá, mano. Mano, fiquei sabendo aí que a cocaína está liberada por enquanto, mano. A coca está liberada aí, mano. Por enquanto aí eu vi lá no... Não, vendendo não. Mas eu estava vendo ali que estava liberada. Mas, tipo, a mais sexta-feira, se eu quiser ajude aí, mano, tem um caminhãozinho aí. Todo mundo vai em grupo, tá ligado? Fazer a droga aí. Vai, tá mesmo assim. Deixei para limpar a área depois. Hum, duas votas, mano. Duas votas é tenso de dar fuga, hein, mano. Vota aqui, mano. É, uma até que vai. Duas? Os caras estão o quê? Estão treinando velocidade ali? A gente não bateu de frente com o tanque ainda. Ai, quebra, mano. Tanque ferro. Ó, os caras que você falou lá, né, não? Foi só falado. Não, não, achei que era aquele outro lá. O que é, senhor? Ah, dá licença, senhoras. Vou encostar. Vou encostar as ideias desses caras, mano. Eita, porra, essa foi rápida, mano. Eita, os caras são bons, os caras são bons, hein. Bora, vambora. Boa. Cuidado, você sabe pro caralho. Cuidado, foi um lugar que não tem saída, porra. O cara é bom também, hein, velho. Você tem um duelo bom agora, hein. Vai. Agora... Agora, deixa eu ir pra pegar, velho. Esse cara tá mirando, hein. Boa, boa. Você vai ter que fazer curva em cima, velho. Mas sem bater. Ih, vai dar ruim isso aqui, mano. Esse cara tá muito perto, velho. Esse cara tá muito perto. Que isso, doido. Isso que eu tô... Eita, caralho, velho. O negócio tá doido, velho. A fuga atrás da outra agora, mano. Ih, é dois agora. É dois, hein. Cuidado. Boa, boa. Essa foi boa. Vai, vai. É dois carros agora, hein. Nossa senhora. Um passou direto. Agora, vira direita aí, acho. Eita, porra. Cuidado que é dois carros, velho. Minha mãe do céu, velho. Esse carro deles é bom, mano. Cuidado. Essa foi boa também, velho. Essa daí. Senta o pé, senta o pé, mano. Senta o pé, tio. Caraca, aquela foi boa, mano. Não pega reta não que eles ganham de nós. Não pega reta não. Caralho. Boa, boa, boa. Tem um só atrás de nós ainda. É, então não pega reta não pega reta. Vai fazendo curva. Ai, caralho. Cuidado, mano. Tem que ter carro. Parou. Meu Deus, tá dando tiro, tá dando tiro, mano. Vai levar pra nossa área lá não, os caras que tá pegando ele? Parou, parou. Caralho, calma. Caralho, caralho. Só tem um, vai. Tem que livrar desse cara aí, velho. Caralho, tudo morto. Boa, boa, boa. Boa. Ixi, agora ele vai botar a rota no meio. A outra voltou, a outra voltou. Cuidado, velho. Não pega reta não. Nossa senhora, velho. Isso, vai virando, vai virando. Mano, isso aqui não vai acabar não? Que isso? Nossa, se fosse eu já tinha morrido aqui, velho. Como esse cara consegue fazer isso aqui, velho? Que isso, velho. Mano, o cara deve conhecer esse mapa do olho assim, tá ligado? Porque eu já teria tomado muito, velho. Eu não conheço esse mapa todo ainda. Polícia aí, polícia, polícia, polícia. Boa, boa. Nossa senhora, velho. Rapaz, agora veio a branca, mano. Que isso? Caralho, isso não acaba não, velho. Não acaba não, mano. Aquele de som bater, ó. Cuidado. E se não... Cuidado. Cuidado. Vai, cuidado, velho. Meu Deus. Que isso, não acaba, velho. Aí tem que ser saída, cuidado. Mano, o cara é bom no volante, hein, velho. Você é doido? Eu já teria tomado muito esse touro, velho. Vai, 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 vai. Caralho, esse cara não desiste, velho. Meu Deus. O cara tá atrás ainda, velho. Tá atrás, filho. O cara não desiste, não. O cara é bom, eu te falando. O cara é... Ô, caralho. Cuidado. É lag, é lag, é lag. Ele não bateu ali, não. Boa, boa. Ele tá tentando dar taser, eu acho, hein, velho. É, furou o pneu. Cuidado, velho. Se furou o pneu, mano, ferrou. Minha mãe do céu. Qualquer coisa. Eu vou aumentar a barra. Oi? Guardar tiro também. Você pode? Você quer que eu vou meter bala? Eu consegui. Demorou, demorou. Eu achei que ia chegar mais perto. Caralho, mano. Que fuga do caramba que nunca acaba. Eu acho que eles quebraram, hein. Cuidado, hein. Meu Deus do céu, mano. Que azar. Meu Deus do céu. Bateram no mecânico. Vai, 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 vai. Rápido. Mano do céu, que mentira. Que esse cara conseguiu. Dá ré e vai pra base. Dá ré e vai pra base. Meu Deus do céu. Senta o pé, mano. Acho que ele viu nós. Calma, calma. Acho que não. Mas vai senta o pé e vira direita, mano. Vira direita aí. Fica reto, não. Fica na reta, não. Senão ele chega a nós. Aquele carro da polícia é muito rápido, velho. Caraca, doido. Olha a nossa base. Olha a nossa base. Nossa, mano. Essa fuga foi tensa, hein, velho. Caralho, velho. Foi o quê? Foi uns 12 minutos de fuga, velho. Boa. Você tá doido, velho. Você tá ficando melhor. Você tá de mentira, velho. Esconde o carro aí. Caraca, doido. Eu já tava me empanhando pra descer, meter bala, velho. Caralho, mano. E foda que eu tava de deserto. Você tá de metralha, né? É. Pô. Nossa, essa foi foda. Essa foi foda. Eu achei que a gente ia ser passado nessa, velho. Mas você conhece essa porra como nunca, velho. Essa porra dessa cidade, velho. Essa é a dor, mas se fosse eu no volante já tinha pego nós há muito tempo, velho. Eu não conheço muito a cidade, tá ligado? Caralho, cara. Caralho. Ainda depois jogamos o carro e o passamos ainda no estacionamento. Sim, aquela moitinha verde também salva nós. Eles vieram pra direita. É. Pra quem é, irmão? Ah, não deu a moitinha. Salve a moitinha verde, mano. Já tá safe. É. Foda que eu tô querendo comer e beber uma parada. É, irmão. Se você tem nada aí, tem um posto pra criar fuga. É, deixa eu ali comprar. É, guys. Deu certo, hein, mano. Conseguimos dar fuga nos caras, hein, velho. Então, espero que você tenha gostado. Deixa like pra caramba aí, velho. Que é uma fuga gigantesca. Valeu, falou e até o próximo vídeo, velho. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho